Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu vou vir com um tutorial, gente, de anel de lacinho. Olha que lindo esse anel que a gente vai fazer de lacinho, meninas. Então, bora comigo. Vou usar, gente, um elastiquinho desse daqui, tá? É transparentinho, tá? Ele é bem transparentinho. Vou usar essas miçanguinhas bem pequenininhas, tá bom? Então, eu vou iniciar o laço, meninas, com sete miçanguinhas dessas menorzinhas que eu vou estar usando, tá? Então, eu vou colocar sete miçanguinhas. Depois que eu colocar sete miçanguinhas, meninas, vou colocar uma perolinha, tá? A perolinha que eu vou estar usando é uma perolinha rosadinha, tá bom? Que eu acho que vai ficar bem bonito aí no preto, tá? Vai destacar a perolinha, né? Pra fazer ali o meinho do laço, ok? Depois eu vou colocar mais sete miçanguinhas pretas pra gente tá formando o lacinho, meninas. É um anelzinho muito bonitinho que fica e dá pra vender bastante e dá pra fazer kitzinho, meninas. Olha que legal. Dá pra fazer o anel, dá pra fazer também o colarzinho, pulseirinha. E eu vou estar trazendo pra vocês esses vídeos aí de DIY, tá bom? De tutorial, né? Meninas, feito isso, vocês ajeitam certinho e vai pegar e vai colocar dentro dessa perolinha, olha. Vai pegar o fiozinho, colocar dentro da perolinha, vai puxando, vai ajeitando, tá bom? Ajeita bem certinho, depois a gente vai pegar o outro lado, vai passar dentro da perolinha também, gente, tá? Então, tem que ser uma perolinha que você consiga passar três vezes, tá bom? Porque vocês viram, né? Como que a gente passou. É, feito isso, meninas, agora a gente vai dar início ao anel, tá bom? Então, gente, eu vou fazer o manelzinho de... É, vou colocar sete miçanguinhas em cada lado, tá bom? Então, vocês vão medir no seu dedinho lá, mais ou menos, tá bom? Como é um lastiquinho que estica, é... Eu vou pegar e vou colocar 14 miçanguinhas, que vai dar certinho qualquer coisa. É, ela estica também, tá bom, meninas? Então, vai dar um resultado bem bacana. Feito isso, depois que eu colocar todos os perolinhas, vai dar 14 perolinhas, tá bom? É, miçanguinhas, meninas. Feito isso, depois a gente vai fazer a amarração do anelzinho, tá bom? E eu vou deixar vocês com o restante do vídeo, gente, que tá bem legal o resultado, tá? Então, se inscreva no meu canal, curte, comenta o que vocês acharam. E eu logo venho com vídeos mais legais aí pra vocês estar conferindo, tá bom? Então, fica aí com o restante, beijão e até o próximo. E aí 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 E aí